Vem cá filhão, vai se fuder velho brocha Jojo Bizarre Adventures Ace of Heaven, corta suas plantas por favor Meu amigo, me dá um tapa fraco Eu meto um morro nas costas dele Ele, chega fi, acabou a graça Mulher chegando aos 20, cada dia mais gostosa Homem aos 20, pai tá calvo Meu cachorro protegendo a casa, a mimir Meu cachorro quando vê um cachorro no seu Aquele igu é meu, cão sarnento Tempo durante as aulas, tempo durante as provas Quando você perde, mas foi o melhor jogador da partida Legenda do filme, música, surdo que tava assistindo Caraca, esse som tá muito bom 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar 139 FPS Streamers, impossível jogar assim, vou comprar uma placa de vídeo nova Eu, 12 FPS Tá jogável Eu lipo na casa de fone de ouvido Minha mãe, você já lavou o banheiro? Eu Quem é maconheiro? Season 1 Era em sequestrado Season 2 Era em sequestrado Season 3 Era em sequestrado Season 4 Me enviei para Marles pelos correios 24 horas dentro de uma caixa Ventoinha parou de girar No PC No avião Paxineiro do zoológico noturno de noite Pena que a cela do leão está vazia Agora ferrou Queria morar sozinho Mas o povo daqui de casa não quer ir embora Professor perguntando se todos entenderam a matéria Alunos do fundão Cara que desenhou uma pique na cadeira vendo o outro sentar nela Você é meio perturbado, né não? O pai do pingo estava sempre passando roupa Que ninguém na pôr do desenho usava roupa Ok mãe, eu estou indo mostrar minha altura para a visita Um cara é atingido nas bolas Todos os homens em um raio de 20 km Tá estudando? Não Sabe redação? Não Vai fazer um Enem como então? Ah é! Professor O aluno fala na aula inteira Eu que só pedi lápis emprestado The Rock Anão 144p Discordo de suas ações Não quero ouvir um A B Humano vê outra humana Normal Cachorro vê outra cachorra Ora dará Fortnite Season 8 Sasuke, estou sem chakra Não tenho outra opção Os meninos da minha cidade quando fazem um gol E vão comemorar sem camisa Sim Os ricos no zoológico Que lindo Os pobres Ah lá teu pai Criadores de Naruto Luta super fofo Flashback Eu escolho flashback Não O Kratos não pode dançar no Fortnite É ridículo Kratos nos próprios jogos Batata Tilapia Mimosa Ratatouille Eu Faço 18 anos Professores Ei você Por que não está fazendo o Enem? Reclamar que o jogo é bugado Jogar ele o dia todo Eu Pessoa esforçada Pessoa com graduação Pessoa com especialização Pessoa com experiência na área Sobrinho do dono Alô, você trabalha com roupa? Não Então vocês trabalham pelados? KKK Eu com 11 anos Putz O cálculo está errado Professor Engenheiro Físico nuclear Kurama morre em Boruto Naruto Vou te encher de porrada Vou te dar muito soco Ele lhe espancar Demais a mente Ura 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 Eu Transformo um litro de coca Em uma pedra no rim Médico Que pro Vai Executa logo Programador Traficante Eu Faço assistir no mato Porque estou apertado Vegano Que estava querendo almoçar Todo mundo no aniversário Apaga a velhinha O moleque autista Quando você estrala seu pescoço E você desbloqueia o modo Terceira pessoa Coloca a máscara Para entrar no banco 2020 2019 Aí doutor Será que foi alguma coisa Que eu comi? Netflix Divulga pôster Inéditos de cowboy Bip-pop Carambolas Que maneiro Minha mãe te chamou Para almoçar aqui em casa Vai ter churrasco Ela não aceita não Como resposta Yes Marvel Tentando esconder o Toby E o Andrew Do filme E quando a internet Cai por mais de 3 segundos Tá na hora de jogar O jogo em dinossauro Nossa Esse café Tá muito fraco Demi Lovato Diz que a palavra Alien É uma ofensa Para o extras terrestres Então nesse caso Ben 10 É o cara mais racista De todas Pela forma que ele nomeia Os aliens Vamos Kaisa E aí E aí Marido dela Contigo mesmo Que quero falar Mano Para de jogar a bola Foi Bora jogar a bola Qual é o teu face Mano Sou dando ao meu amigo Alguns conselhos Sobre saúde mental Quando eu deveria estar Em um hospital psiquiátrico É Os jogos da nova geração Estão brabo Que notinha boa Mecanismo de defesa do ego Gohan Lembre-se Se a culpa é minha Eu coloco em quem eu quiser Ei Jotaro Fala logo Garai Eu tenho mais fãs do que você Caguei Então vamos apostar Meus fãs curtem E comentam Bacalhau Meu irmão Vai tomar no rabo Pastel Gameplay Pô Cadê o recheio Caraca Esse pastel Tá muito bom Pô Cadê o recheio Não use esse feitiço É perigoso demais Tá bom Cinco minutos depois Neymar Júnior Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro A minha rua é grossa Banho quente no frio PQP gelado pra caraca Ah tá Agora tá esquentando Nunca mais vou sair daqui Tá mãe Vou desligar o chuveiro PQP gerado pra caraca Bom amigo Cada um tem uma opinião diferente E a sua é uma merda Eu respeito a sua opinião E continua sendo uma bela de uma merda Só eu que sofro bullying por causa do sobrenome Marcos calado Você não pode sofrer calado cara Bullying é crime Denuncie Eu vejo esse tipo por causa da história Tipo ideia O Itaco punhineiro Minecraft Fica de dia Endermens Adios Esqueletos Barra zumbis Aranhas Nós éramos maus Mas agora somos bons Creepers Sapato de macho Bill Gates recebeu um Dalai Lama Na Microsoft Em 1970 Entenda como a VPN funciona Se casou com uma alicórnio Se casou com uma anodita Se casou com uma diamante Se casou com uma dragão fêmea Se casou com um abacaxi Ter cabelo cacheado É você dormir Assim E acordar Assim Você não pode reagir Contra os meus dragões Brancos e olhos azuis Acabou Yugi Minha única chance É sacar todas as peças de Zódia Será que eu vou conseguir? Mas olha só Que coincidência Né não?